Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, sexta-feira, já na parte da noitinha, já chegando no sábado, fazendo um vídeo polêmico aqui, que é sobre um jogador que eu declaradamente eu não curto muito, acho que um jogador que ainda tem que dar uma resposta muito considerável, vestindo a camisa do Atlético, já que é um jogador que, enfim, já viveu muita coisa, já teve momentos muito bons, como aquela final de Paranaense, onde ele mete aquele golaço, como aquela semifinal de Copa do Brasil, onde ele vai muito bem contra o Grêmio, mas também já tiveram algumas partidas assim que se fazem questionar, porque esse jogador veste a camisa do Clube Atlético Paranaense e a gente vai falar de Kelvin, mas mesmo com todos os pontos que eu entro em debate em relação ao Kelvin, acho que hoje ele merece ser o dono da lateral direita e eu vou explicar porquê, vou explicar porquê ele precisa melhorar, vou explicar porquê ele precisa dar mais competitividade, naquele lado direito e, obviamente, eu preciso do seu like, da sua inscrição no canal, do seu comentário, quero saber se você gosta mais do Kelvin ou do Orihuela, o comentário é muito importante para ajudar o nosso engajamento, virem membros do canal e, obviamente, a gente não pode esquecer de quem ajuda a gente. Primeiro, Evolução Pisos, Evolução Pisos, estamos juntos, muito obrigado, Rafa Terna, melhor loja de pisos de todo o Paraná, a empresa que faz com que toda reforma tenha um gostinho mais saboroso, sabe? E também, a KTO, que te dá 20% de bônus no primeiro depósito, se você usar o código 3. Beleza? Então, vamos lá falar do Kelvin, mano, porque, assim, o Kelvin entrou contra o Caracas, né? E até participou de um lance interessante, foi aquele contra-ataque que o Christian foi parar na cara do gol, muita gente achou que o Christian teria que ter chutado também, Então, tiveram algumas participações importantes do Kelvin, indo jogar um pouquinho mais para o meio, buscando uma diagonal, buscando até mesmo jogar no fundo, que é a característica principal dele, né? Como os analistas de futebol gostam de dizer, acaba sendo um lateral de profundidade e, beleza, assim, a gente tem que elogiar, mas a gente tem que trazer alguns números também que mostram essa falta de competitividade do Kelvin. O Kelvin, que é um jogador que já teve problemas de disciplina, o próprio Autori, que está ali, que é uma referência para mim, já falou que o Kelvin precisa ser mais competitivo, foi na coletiva depois da vitória contra o Bragantino, em Bragança Paulista, em 2020. Nunca vou esquecer dessa coletiva, porque eu lembro quase todo dia dessa coletiva, todo dia que o Kelvin entra em campo, obviamente, né? O cara que precisa melhorar defensivamente, é o cara que precisa melhorar na construção e melhorar ofensivamente, natural para um lateral tão jovem, mas tem algumas estatísticas, assim, que são consideravelmente desanimadoras. Por exemplo, contra o Caracas, o Kelvin entrou durante 20 minutos, 20 minutos em campo, foram 5 perdas de bola. A cada 4 minutos, o Kelvin perdeu uma bola. E essas perdas de bola geram o quê? Posse de bola para o adversário, geram contra-ataques. Às vezes o time está sempre muito bem postadinho ali, e o Kelvin não consegue dar fluidez ao jogo, ao que a gente fala muito que o Abner dá e pouca gente leva em consideração, mas o jogo passa pelo Abner e continua fluindo. O jogo passa pelo Kelvin e a gente percebe como é um jogo quebrado, sabe? Isso para um time de futebol é muito complicado, porque você desgasta muito a equipe. Pô, perdeu a bola lá na frente, todo mundo vai ter que voltar, sabe? É facilmente pressionado, por que eu vou dar bola para esse jogador? E apesar do fato de quando o Kelvin está em campo, é um cenário assim de confiança do grupo. O grupo busca muito Kelvin, sabe? O grupo busca muito Kelvin, muito Kelvin, sabe? Então, assim, é um jogador que o grupo vê um talento ali, a torcida vê um talento ali, só que ele precisa trazer esse talento para dentro de campo, e os números só exemplificam ele. Nesses 20 minutos, vocês sabem quantos cruzamentos o Kelvin acertou? Zero. Já é um número chamativo para um cara que tem sua principal qualidade ou cruzamento. Mas até aí tudo bem, não teve oportunidade de cruzar, era o jogo que o time adversário já estava se defendendo e tudo mais. Aí você tem 33% de aproveitamento nas bolas longas, e também não acertou nenhuma bola cavada na área. Deixa eu só conferir aqui exatamente, nenhum passe cavado. Então é um jogador que até tenta, aqueles passes por fora da defesa, até tenta uma bola mais desenvolvida, mas não vem conseguindo acertar. Tenho certeza que essa bola que a gente está falando, que ele acertou, esse 33% de aproveitamento, é aquela bola que ele bota em diagonal para o Vitor Boiano fazer o pivô, foi uma baita bola. O que mostra que ele sabe jogar bola, sabe? Mas esses números aqui assustam. 67% de aproveitamento dos passes. É o que eu falei, de estar sempre quebrando o jogo do time, sempre oferecendo contra-ataque, transições para o adversário, tá ligado? Então é algo para ser levado em consideração. E pior ainda, 29% de aproveitamento nos passes no campo adversário, sabe? Então, cara, que não levou um cruzamento certo, acertou um terço das bolas longas que tentou, acertou 29% dos passes no campo do adversário, gente. A gente está falando de um jogador que, cara, ele precisa melhorar os números dele, ele precisa melhorar a combatividade dele, ele precisa melhorar a construção dele, sabe? Mas agora a gente vai para o nosso campinho tático para conversar um pouquinho sobre esse lado direito do Atlético. Lembrando que o Orejuela também fez uma partida péssima, tá? Só para deixar claro e não vir aqueles torcedores boletões. Então, assim, o Orejuela. Mas é o seguinte, eu vou pegar aqui o quadradinho, que eu gosto de sinalizar, né? Eu separei basicamente o lado direito do Atlético, tá ligado? Que você tem aqui, e os jogadores centrais que já eram vantagem. Então, você tem aqui, o zagueiro pela direita, Pedro Henrique, a lateral pela direita, Kelvin, o volante pela direita, Hugo Moura, e o Vitor Bueno, na teoria, para mim, deveria ser a ponta pela direita, e foi um jogador que o Kelvin se entendeu muito bem no amistoso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que o Kelvin, ou qualquer lateral direito do Atlético, sobe? Com essa pecinha aqui. O Pedro Henrique não tem uma boa saída de bola. O Pedro Henrique tem outras boas qualidades, mas o Pedro Henrique não tem uma boa saída de bola. Jogada que começa ruim, tende a terminar ruim. Então, ele gera duas situações. Ou a jogada. O Kelvin avança. Beleza, o Kelvin avança. O VVD vem para o meio. O Hugo Moura desce aqui entre os zagueiros. O Pedro Henrique sobe um pouquinho. Vamos imaginar isso aqui. Vamos organizar direitinho. Vamos imaginar isso aqui. Os trângulos montados. Pá, pá, pá. Aí você sai com a bola aqui e Bento dá no Pedro Henrique. O Pedro Henrique vai errar esse passe. O Pedro Henrique vai forçar uma bola e o Kelvin vai chegar esbaforido aqui e não vai conseguir jogar. Ou o Kelvin. Ou o Pedro Henrique. Enfim, vai tentar uma inversão contrária. Um zagueiro que construísse melhor, naturalmente potencializaria o lateral por aquele canto. Sabe? É um negócio que a gente tem que levar em consideração. E o Atlético tem os zagueiros pela direita que constroem melhor. O próprio Zé Ivaldo. Sabe? O próprio... Deixa eu pensar aqui. O Luan Patrick já jogou por ali. Matheus Felipe já jogou por ali. Então, pode ser uma situação. Acho que esse zagueiro aqui, ele dá uma atrapalhada na fluidez das jogadas pelo lado direito. Agora a gente vai falar em relação à recomposição. Como esse time do Atlético recompõe melhor? Porque você tem essa pessoa aí que... Se o Kelvin avançar para fazer essa dupla com o VB, naturalmente vai acontecer o quê? Vou mostrar aqui para vocês. Tenho certeza que alguém já acertou. Já dá espaço nas costas do Kelvin. Então, o Kelvin avançou. Esse espaço novo apareceu. O Gumora preenche esse espaço. Ou o Gumora desce e o Pedro Henrique preenche esse espaço. Então, você precisa ter essa compensação. Precisa ter mecanismos para gerar essa compensação. Porque a pior coisa que pode acontecer é... O Pedro Henrique fica aqui. O Gumora fica aqui na dele. O Kelvin avança e gera essa situação. Já que o Kelvin é um jogador que força muito as jogadas e acaba perdendo muitas bolas. Então, é uma situação para a gente levar muito em consideração também. Algo que eu não gosto do Kelvin. Eu vejo pouco o Kelvin vindo jogar por dentro. Por exemplo, como a gente vê o Abner por esse lado. Vejo o Kelvin sendo um jogador de corredor. Um lateral de profundidade. Tudo bem. Mas aí a gente também precisa pensar no seu companheiro. Por que ele se deu tão bem com o Vitor Bueno e não se daria tão bem com o Cirino, na teoria? Porque o Cirino é um cara de ataque ao corredor. O Cirino também tem essa questão, a diagonal. O Vitor Bueno é um cara mais criativo. É um cara mais associativo. Vai ativar o Kelvin mais vezes na partida. Vai buscar o Kelvin mais vezes na partida. Então, acaba sendo um cenário para a gente ser pensativo também. Será que não valia um lateral que jogasse tanto por dentro quanto por fora? Mas hoje a gente não tem essa peça. Então, o Kelvin é um cara que precisa... Da mesma maneira que a gente falou sobre o Vitinho. O Kelvin é um cara que precisa potencializar as principais qualidades dele. Cruzamento. Chega mais no fundo. Se oferece mais para o jogo. Tenta agredir mais o espaço. Ali na profundidade, nas costas da defesa. Como elemento surpresa, sabe? Acho que ajudaria demais. Um cara que pode vir para dentro e buscar uma batida em diagonal. Para tentar fazer o goleiro de palmar. Jogar para escanteio. Gerar um rebote. Não precisa ser um chute como foi aquele contra o cuxo. A gente entende que não é fácil repetir aquele tipo de chute, né? Deixa eu pensar. Mas situações assim que o Kelvin pode ajudar e ajudar bastante. Enfim, tem várias situações. E eu acredito que o Atlético possa ter um lateral direito que dê um retorno técnico. E dê um retorno financeiro. Afinal, o lateral direito é uma posição sempre muito complicada de achar no mercado. Mas para isso, o Kelvin tem que querer. Para isso, o Kelvin tem que se comprometer em ser essa peça importante no elenco. Não adianta você dar uma responsabilidade para uma pessoa que não quer. E hoje, para mim, sim. O Kelvin é essa peça para o Atlético ter no elenco como jogador que pode desenvolver. A gente não desenvolveu o Vitinho. Por que não desenvolveram o Kelvin também? Muito trabalho de vídeo. Muita conversa com a comissão, mas é super possível. Valeu, rapaziada? Evolução Pisos, KTO. Estamos juntos. Forte abraço. É nóis.